O uso de cigarros eletrônicos se popularizou nos últimos anos, principalmente entre o público jovem. A comercialização, importação e propaganda dos dispositivos eletrônicos no Brasil para fumar estão proibidas por decisão da Anvisa desde 2009. Segundo especialistas, eles podem utilizar muito mais nicotina que os cigarros tradicionais. Um documento elaborado pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o Instituto Nacional do Câncer, identificou 21 elementos presentes na fumaça dos vapors como chumbo, enxofre e titânio. Essa semana, o ex-fazendeiro e modelo Lucas Viana precisou ser levado às pressas para o hospital após ter uma crise de falta de ar por causa de um cigarro eletrônico. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1.